Na corrida de rua e caminhada Seven Nights, o que não faltou foi animação. A carreta da arco-íris, com uma mega estrutura de som, foi montada no estacionamento do Plaza Avenida e agitou todos os participantes antes e depois da competição. Promovendo eventos esportivos, incentivando melhoria com a saúde, com condição de vida. Não só esse evento específico, mas todos que a revista Seven Nights, Fernando e o Marcelo promovem, são de excelente qualidade. Bom, grandes eventos a arco-íris sempre tem que estar junto, principalmente na nossa cidade, tá certo? Só vem dizer da categoria dos organizadores, da qualidade da organização, e a gente se sente muito honrado em dar presente. Com tantos motivos assim para colocar o corpo em movimento, a equipe do Automóvel Clube e do Adalberto Garcia estavam a mil para a competição. Olha, essa é a quarta, né? A gente participou de todas as edições anteriores, esse ano nós estamos dando sorte que não está chovendo, é sempre importante que as pessoas da cidade invistam e deem seu tempo para organizar esse tipo de atividade. A gente observa que tem desde jovens até senhores e senhoras de idade, isso é importante, porque nós que somos professores de educação física sempre valorizamos essas iniciativas que proporcionam para as pessoas da cidade que gostam de uma atividade física organizada poder participar de um evento organizado como é esse que o Fernando e o Marcelo Arroio pelo quarto ano conseguem fazer para a gente aqui em Rio Preto. Olha, a estrutura sempre foi bem planejada, bem montada, né? E aí agora com essa parceria que eles têm aqui com o shopping, então fica muito mais tranquilo para as pessoas se situarem, se acomodarem, estacionamento amplo, está aberto para todo mundo parar, a estrutura de som, entrega de chip, enfim. Está tudo dentro da mais perfeita organização para nós participantes e coordenadores das equipes podermos trazer os nossos alunos para participar do evento. Hoje praticamente é a melhor prova de Rio Preto e eles em nível de organização ninguém ganha dele. Então eu acho que eles estão de parabéns. Cada vez, cada ano que vem vindo, eles estão melhorando mais a prova. E vocês podem ver que a equipe nossa está quase completa. Então a prova já está tradicional aqui na cidade. Então é a estrutura de uma prova realmente grande que merece, né? Então é uma prova já se tornando grande e já está ficando conhecida até na região de São Paulo. E por falar em energia, depois da corrida, todos os participantes receberam kits com vários produtos, dentre eles um energético de açaí. Ah, isso é muito legal para a cidade, para a região, promover o esporte, né? A qualidade de vida e a gente apoia com certeza. A gente entrega um repositor energético com base de açaí para o pessoal, que é muito importante mesmo repor, né? Tanto a gente colocou dentro do kitzinho algumas dicas de antes da corrida e depois da corrida e com certeza o repositor é uma boa ideia. Quarta Corrida de Rua e Caminhada Seven Nights Coordenação e Promoção Fernando Furlan e Marcelo Arroio Realização Revista e TV Seven Nights Secretaria de Esportes Administração 2009 a 2012 Patrocínio Plaza Avenida Shopping Estúdio Pilates Pede açaí Plantando Saúde Apoio Unirpe Curso de Educação Física Refrigerante Cotuba Senac Rio Preto Música Música Música